A droga tem sabor de morte A briga tem sabor de morte Não brinque com a suorte Você vai se machucar Bebida com sabor de morte Pancada com a dor da morte Não brinque com a suorte Não demore pro azar Morreu porque não escutou A voz do nosso Criador Divino Deus Vou te receio Dei, te orei Mas mesmo assim Vou seguir seu próprio fim Não foi falta de aviso E de muita conversa, irmão Esse mundo não presta É muita tentação Essa água bebi, me perdi Foi no fundo do abismo e voltei Rodeado dos anjos do pai Ele veio da fogueira do mal Esse papo é do meu coração Não se entregue, essa vida é uma só Seja firme, eu sei, vai valer É o bem que eu desejo a você A droga tem sabor de morte A briga tem sabor de morte Não brinque com a suorte Você vai se machucar Bebida com sabor de morte Bancada com a dor da morte Não brinque com a suorte Não demore pro azar Não demore pro azar A droga tem sabor de morte A briga tem sabor de morte Não brinque com a suorte Você vai se machucar Bebida com sabor de morte Bancada com a dor da morte Não brinque com a suorte Não demore pro azar Morreu porque não escutou A voz do nosso Criador Dizem o Deus Por que recei Perdi, orei Mas mesmo assim Você quis seu próprio fim Não foi falta de aviso E de muita conversa Irmão Esse mundo na festa É muita tentação Dessa água bebi Me perdi Fui no fundo do ar Me voltei Odeado dos anjos do pai Me livrei da fogueira do mal Esse papo é do meu coração Não se entregue Essa vida é uma só Seja firme Eu sei vai valer É o bem que eu desejo a você A droga tem sabor de morte A briga tem sabor de morte Não brinque com a suorte Você vai se machucar Bebida com sabor de morte Sabor de morte Bancada com a dor da morte Não brinque com a suorte Não demore pro azar Essa música vai especialmente Pro primo, irmão Gilberto, salve, Santos e Lima Que Deus esteja com você Lembra também, por que não? Licença, família, perdão Buf, Dal Menina boa, Birubiru Valeu, foco Gil, Aré e Pés Tio, Ricardinho, grande, também velho Silvio, Camargo, velho Menino Cassiano Seu irmão, Julhão Alessandro, Sagui Robson, menino bom Patricio, curiosa, barra funda E os amigos de profissão André Pantera Nilson Valentim Cantores bons Nos que seguem fica a mensagem humilde Ociosidade, ansiedade Tudo isso é doença Tristeza, violência Trazendo vício, depressão Esquece tudo isso Fé no coração Fé na vida Deus é mais Meu cumpadi, Carlos Júnior Cadê aquela preta que tava te dando um trabalho morrendo mais? Perdeu, cumpadi Mas quem perdeu foi ela Tanto carinho que você deixou pra lá Tanto carinho que você jogou no mar Ah, se você fosse minha Seria minha rainha Vem que eu tentei, mas não deu Não dá Não quis ficar do meu lado Porém, na cor do pecado Deixe demais do meu sambor Tanto carinho que você deixou pra lá Tanto carinho que você jogou no mar Ah, se você fosse minha Seria minha rainha Vem que eu tentei, mas não deu Não dá Não quis ficar do meu lado Porém, na cor do pecado Deixe demais do meu sambor Seria da minha praia Tomara que você caia Na rede que eu joguei pra te amar Viu? Mareia, meu bem, mareia Deságua na minha areia Balanço como o balanço do mar É, me leva na tua onda Responda com teu amor Que sim, faz de mim um feliz pescador Tanto carinho que você deixou pra lá Tanto carinho que você jogou no mar Eu não fiz no mar Ah, se você fosse minha Seria minha rainha Vem que eu tentei, mas não deu Eu não, olha que não quis ficar Não me chegando pelo lado Morena com o pecado Deixe demais do meu sambor Meu sol, lua da minha ilha Meu amor é maravilha Receba as flores do meu coração Navega, meu bem, navega Se entrega, meu bem, se entrega Desfaz do meu cais a desilusão Não Leva na tua onda Leva na tua onda Responda com teu amor Que sim, faz de mim um feliz pescador Tanto carinho que você deixou pra lá Tanto carinho que você jogou no mar Ah, se você fosse minha Seria minha rainha Vem que eu tentei, mas não deu Não Não quis ficar Não quis ficar do meu lado Morena com o pecado Deixe demais do meu sambor Ficou na mão ela Ficou na mão ela, meu companheiro Ficou melhor agora Eu acho que a onda levou ela pro lado de lá Então cada um é possível É isso que o outro, né meu bem É isso que eu fiz da minha parte Eu não vou morrer atirando Então vamos cantar, que é um rock E aí? Não quis ficar do meu lado Morena com o pecado Deixe demais pro meu sambor ae! Saúde a galera do Peiouro, e aí? La 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 estima demais do meu Sambora. Boa sorte, é bom, moleque! Tira um onda! Iê, iê, iê Um amor tão lindo pra gente Que seja puro, verdadeiro e transparente Um céu de estrelas pra sempre Que a nossa vida seja uma estrela cadente Que brilhe no céu, a lua de um mel O azul do querer, só eu e você No teu abrigo, encontro carinho pra fortalecer Teus beijos de amor, posso viver É fogo, é paz, tanto é o prazer Seu dança e perfume, acende o lume Embaixão pra valer Iê, 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 iê Eu quero minha vida com você Iê, 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 iê Deixe esse meu sonho acontecer Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê Que seja puro, verdadeiro e transparente Um céu de estrelas pra sempre Que a nossa vida seja uma estela cadente Que brilhe no céu a lua de mel O azul do querer, só eu e você No teu abrigo, encontro carinho pra fortalecer Teus beijos de amor, eu posso viver Fogo é paz, tanto pra prazer Se eu tenho esse perfume, atende o lume, paixão pra valer Eu quero minha vida é com você Deixe esse meu sonho acontecer Eu quero minha vida é com você Deixe esse meu sonho acontecer Eu quero minha vida é com você Um amor tão lindo pra gente Pra cantar esse pagode comigo Eu chamei dois parceiros do meu coração Betinho e Davis, Cezão Maravilha Vamos tirar onda nesse Coisa Boa, rapaziada Vamos embora, vamos juntos Quero um terreiro, iluminado e ungido Cercado de amido, junto em Maletão Deixa de lado, voando e perdoa O sorriso no rosto é fundamental pra viver numa boa Quero um terreiro, quero um terreiro Iluminado e ungido Cercado de amido, cerca de amigos num clima legal Deixa de lado, voando e perdoa O sorriso no rosto é fundamental pra viver numa boa Coisa Boa, Coisa Boa, Coisa Boa Coisa Boa, poder curtir uma praia no sol Coisa Boa, abrir o peito e cantar Coisa Boa, beijar uma boca à luz do luar Qual é Coisa Boa, Coisa Boa, que antes estudamos a valer Coisa Boa, fazer o meu Brasil crescer Coisa Boa, o bem-estar da nação Coisa Boa, o samba tocando no seu coração Quero um terreiro, quero um terreiro Iluminado e ungido, cercado de amido, num clima legal Deixa de lado, voando e perdoa O sorriso no rosto é fundamental pra viver numa boa Coisa Boa, Coisa Boa É churrasco, cerveja e futebol Coisa Boa, poder curtir uma praia no sol Coisa Boa, abrir o peito e cantar Coisa Boa, é ouvir Carlos Júnior a luz do luar Eu falei Coisa Boa, Coisa Boa É criança estudando pra valer Coisa Boa, fazer o meu Brasil crescer Coisa Boa, o bem-estar da nação Coisa Boa, o samba tocando no seu coração Todo mundo o refrão Quero um terreiro, iluminado e ungido Cercado de amido, num clima legal Deixa de lado, voando e perdoa O sorriso no rosto é fundamental pra viver numa boa Quero um terreiro, iluminado e ungido Cercado de amido, num clima legal Deixa de lado, voando e perdoa O sorriso no rosto é fundamental pra viver numa boa O sorriso no rosto é fundamental pra viver numa boa O sorriso no rosto é fundamental pra viver numa boa Canção linda pra cantar, absoluto amor E vai e vem o nosso amor, parece chuva de verão Um dia mal de temporal, o outro é bom E me faz bem se você vem, meu planto cai se você vai É o meu senhor, esse eu, do teu perfume, do teu café E a minha fé me faz acreditar, que essa saudade pode até matar Morro de amor, mas vivo pra você E o meu prazer é ter você de novo É festejar o teu sorriso bobo É ter a paz que você traz, sem perceber E assim, a solidão fica de mal comigo Me sinto bem, estou de ver contigo Eu sou o seu absoluto amor E vai e vem o nosso amor, parece chuva de verão Um dia mal de temporal, o outro é bom E me faz bem se você vem, meu planto cai se você vai É o meu senhor, esse eu, do teu perfume, do teu café E a minha fé me faz acreditar, que essa saudade pode até matar Morro de amor, mas vivo pra você E o meu prazer é ter você de novo Morro de amor, é festejar o teu sorriso bobo É ter a paz que você traz, sem perceber E assim, a solidão fica de mal comigo Me sinto bem, estou de ver contigo Eu sou o seu absoluto amor E assinamos um contrato e assim Eu sou o teu absoluto amor Eu sou o teu absoluto amor Eu sou o teu absoluto amor É preciso achar Doutor pra curar Doença valente A corrupção Lesa a nação Em todas as frentes Até pé no chão Já tem avião Com a grana da gente A lei da propina Anda na surdina E joga pesado Vamos batalhar Vamos batalhar Pra modificar Com esse quadro Sem reforço novo O time do povo Será goleado Será goleado Como não bastasse Defender a classe Sempre trabalhei Serei perseguido Serei perseguido Porque o meu partido Não é o dinheiro Ah, quem padeceu Tanto como eu Cantarei primeiro O meu canto é forte Vai de sua norte É mais brasileiro É mais brasileiro Trago no sangue O beijo Amarelo Ale Pois é O sangue é brasileiro Trago no sangue O beijo Trago no sangue O beijo Amarelo Ale Dá licença Carlos Júnior Chega a gente Sou o único Em todas as frentes Até pelo chão Já tem a rão Contra na da gente Além da propita Manda na sortina E choca pesado Vamos batalhar Pra você Pra você Vem cá Todo esse quadro Todo esse quadro Seja o nosso louco O time do jogo Será goleado Será goleado Como não bastasse Defender a classe Sempre cavalheiro Manda mensagem, meu irmão Serei perseguido Porque meu partido Não é o dinheiro A quem padeceu A quem padeceu Tanto como eu Eu também Cantarei primeiro Vamos juntos parceiro O meu canto é forte Vai de sua noite É mais brasileiro É mais brasileiro Trago no sangue O verde é amarelo A quem padeceu Pois é Meu sangue é Brasil Trago no sangue O verde é amarelo A quem padeceu Meu sangue é Trago no sangue Trago no sangue O verde é amarelo A quem padeceu Pois é Meu sangue é Brasil Trago no sangue O verde é amarelo A quem padeceu Meu sangue é Brasil É isso aí, Cadujone Falando as verdades do nosso Brasil Falando sorriso, Cadujone Quem for conta já sabe Muito obrigado por essa oportunidade, meu irmãozão Eu te agradeço, sorriso Diz por que foi brincar com meu viver Meu viver Que mania de me ver sofrer Sofrer Se sabia, Ju, por que começou Eu sempre joguei as claras Meu amor É duro e o tempo não para Meu amor Meu coração Não aguenta mais Dói demais Essa dor Eu sempre joguei as claras Meu amor É duro e o tempo não para Meu amor Meu coração Não aguenta mais Dói demais Essa dor E o pior é que ainda te amo Me enganou No quarto vazio Espero você voltar Aqui em pouco chega um homem que ama Se enganar Na verdade você nunca soube me amar E o pior é que ainda te amo Me enganou No quarto vazio espero você voltar Aqui em pouco chega um homem que ama Se engana Na verdade você nunca soube me amar Lá, 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 Lá Eu sempre joguei as claras Meu amor É duro e o tempo não para Meu amor Meu coração Não aguenta mais Dói demais Essa dor Eu sempre joguei as claras Meu amor É duro e o tempo não para Meu amor Meu coração Não aguenta mais Dói demais Essa dor E o pior é que ainda te amo Me engano No quarto vazio eu espero você Volta A que ponto chega um homem que ama Me engano Na verdade você nunca soube Me amar E o pior é que ainda te amo No quarto vazio eu espero você A que ponto chega um homem que ama Na verdade você nunca soube Me amar Lá, 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 Lalaia 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 Nega Hoje tem samba no terreiro Aponte a minha fantasia E não esqueça o pandeiro Lá vem Lalaia O ideal pelo caminho Cantarolando alegremente Um novo samba Loupando seu cavatinho Nega Nega Hoje tem samba no terreiro Aponte a minha fantasia E não esqueça o pandeiro Lá vem, o Ideval pelo caminho Cantarolando alegremente O novo samba, colocando seu cavaquinho Até logo amor, já vou chegando Com camisa verde e branco, tá no pagode animar E fecha direito essa porta, amanhã estou de volta Não precisa reclamar E fecha direito essa porta, amanhã estou de volta Não precisa reclamar Neve, hoje tem samba no terreiro Aponte a minha fantasia E não esqueça o pandeiro Bapé, oh bapé O intervalo é no caminho Cantarolando alegremente O novo samba Louvando o salatinho Até logo amor Já vou chegando No camisa verde e branco Para o pagão de animar E fecha direito essa porta Amanhã estou de volta Não precisa reclamar E fecha direito essa porta Amanhã estou de volta Não precisa reclamar Muita saúde e muita paz a você O fundo do meu coração Quero agradecer A velha boca musical Do camisa verde e branco A toda a comunidade do verde e branco Da Barra Funda A todos os músicos Batuqueiros Todas as pessoas que passaram Que fizeram a história do camisa verde e branco Que saiu do carnaval de São Paulo Tamo junto Alô e devozela Olha o povo aí Vamos embora Lá, 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 lá! Escutou a voz do nosso Criador Divino Deus, tô te recente Sei que orei, mas mesmo assim Você que seu próprio fim Não foi falta de aviso e de muita conversa, irmão Esse mundo não presta, é muita tentação Dessa água bebi, me perdi Fui no fundo do abismo e voltei Odeado dos anjos do pai Me livrei da fogueira do mal Esse papo é do meu coração Não se pegue, essa vida é uma só Seja firme, eu sei, vai valer É o bem que eu desejo a você A droga tem sabor de morte A briga tem sabor de morte